Olha, eu falo agora de um caso que tem dado repercussão nas redes sociais, viu? Imagens de uma abordagem policial em Maria da Fé, no sul de Minas, foram divulgadas no fim de semana e mostram que uma adolescente de 15 anos levou chutes e golpes de cacetete de dois policiais ao ser imobilizada. Olha as imagens aí. Só que pouco antes, ela jogou pedras contra os militares. A irmã dela, de 16 anos, também aparece nas imagens. E a PM, gente, foi chamada pelo pai das duas menores. Ele contou que elas estavam exaltadas e que fizeram ameaças a pessoas que estavam no local. As duas, inclusive, estariam com uma faca. Vamos ver a reportagem. Balança. A câmera registra o momento em que as duas adolescentes aparecem em uma esquina. Elas andam de um lado para o outro até que uma delas pega algo no chão. A outra também se abaixa e pega alguma coisa. Do outro lado está uma viatura da polícia militar. Elas atravessam a rua e se aproximam do veículo. Pouco depois, um policial aparece na imagem e espirra um líquido na direção da adolescente. Ela então começa a arremessar o que parecem ser pedras. Um policial se aproxima e bate com um cacetete na menor. O outro militar ajuda e também dá um chute. A outra adolescente corre e é perseguida pelo PM. Enquanto isso, a menor abordada aparece no chão. Ela leva um chute e é empurrada. A garota parece resistir até que o outro policial chega e dá um outro chute que acerta o rosto dela. Em seguida, a menor é levada para a viatura. Esse caso foi no bairro Vila de Lourdes, em Maria da Fé, no sul de Minas. Após a confusão, a adolescente foi encaminhada ao hospital. Durante o atendimento, foram constatados ferimentos na boca e na cabeça. De acordo com o boletim de ocorrência, as duas adolescentes são irmãs. Foi o pai delas quem chamou a polícia militar. Ele disse que as garotas estavam exaltadas e uma delas estava com uma faca para ameaçar as pessoas que estavam no local. No registro policial, os militares relataram que assim que chegaram ao bairro, tentaram conversar com as duas. As menores continuaram exaltadas e diziam vários palavrões. Elas também teriam feito ameaças à PM e já arremessaram pedras. Na ocorrência, o relato é que os militares tentaram apenas segurar a adolescente e, por causa da resistência dela, foi preciso arremessá-la no chão. A informação passada por eles é que a menor teria se machucado ao bater a cabeça na parede e no chão, no momento em que era imobilizada. Ainda segundo a PM, a outra adolescente foi apreendida logo depois. As duas têm 15 e 16 anos. Durante uma conversa com o pai das menores, ele informou que as duas chegaram em casa alteradas e pareciam estar sob efeito de drogas. As meninas ainda teriam ameaçado o pai de morte e arremessaram pedras contra ele. Nós entramos em contato com a polícia militar, que se manifestou por meio de nota. A informação é que o comando tomou conhecimento das imagens e há puros fatos por meio de procedimento administrativo. A nota ainda esclarece que a polícia militar não concorda com nenhum tipo de violação às leis ou desvio de conduta. A polícia civil também vai investigar o caso, que foi encaminhado para a delegacia de Cristina. O Conselho Tutelar também está nessa história. Em conversa com a nossa produção, eles informaram que a família já passa por acompanhamento há três anos e que as duas adolescentes foram advertidas por má conduta outras vezes. A nossa equipe também falou com uma das irmãs. Ela disse que a família procurou um advogado e que vai tomar todas as providências relacionadas a essa ocorrência. Olha, gente, vamos analisar duas situações. A primeira é o fato das duas jovens terem dado trabalho dentro de casa, terem ameaçado, aparentemente sob efeito de drogas, né? Para o pai chegar ao ponto de chamar a polícia para as duas filhas é porque a situação estava fora do controle. E aí ele chama a polícia para quê? Para conter, para dar um jeito para que elas parem. Esse é o procedimento correto, como a gente sempre recomenda aqui, né? A polícia chega, claramente as duas estão exaltadas, uma joga pedra nos policiais, joga duas vezes, né? Porque a gente vê duas pedras nos policiais. Até esse ponto, as duas estão completamente erradas. Até esse ponto. Só que aí a polícia vai e me faz uma abordagem dessas. Aí complica a situação dos policiais. Aí o erro passa para o outro lado. Por quê? Na hora que, até a hora que ele aborda, que a jovem cai, que o policial joga o spray de pimenta, depois ele dá uma cacetada e ela cai, até aí, é ok, né? Ela caiu. A partir do momento que ela caiu, ela está rendida. A polícia tem técnica suficiente para chegar e imobilizar aquela jovem no chão. Só que aí o policial chega e dá um chute na jovem caída. Olha lá. Aí ele já passa a ser covarde. Depois disso, o outro é mais covarde ainda quando ele chega e dá um chute. Olha lá. E dá um chute no rosto da jovem. A partir daí, a partir do primeiro chute, a abordagem já passa a ser abusiva. Repito, porque a polícia tem técnica, a polícia tem trabalho, tem treinamento para imobilizar a pessoa da forma correta. Para conter a situação sem precisar dessa violência toda. Para piorar a situação, o militar que vai lá e registra o boletim de ocorrência, ele mente, ele omite informação, ele coloca ainda uma mentira quando ele diz a gente apenas a jogou no chão e ela se machucou ao bater o rosto na hora da queda. Não foi, gente. Dá para ver que eles agridem. São dois chutes. É aí onde a polícia passa do ponto e eu não posso concordar com esse tipo de abordagem. Por mais que as duas estivessem erradas, por mais que as duas tenham tentado atacar os policiais com pedradas, quando a jovem é jogada no chão, a polícia tem condições de imobilizá-la ali. Não precisava chutar como fez dessa forma covarde. E aí, você percebe que a própria nota da PM também é enfática em dizer que não concorda com violência e que vai apurar tudo. Espero que, de fato, seja apurado. Uma nota, eu diria que até condizente com o que aconteceu, diferentemente de outras notas que a gente recebe, onde a corporação tenta passar pano para quem fez a coisa errada. Não, nós já observamos e a ação foi padrão, foi dentro do que é previsto. A nota não disse nada disso. Ou seja, o alto comando já percebeu que houve exagero ali, que havia condição de imobilizar essas jovens sem fazer uso da violência como foi feito ali. Pelo menos, esse é o meu ponto de vista, é como eu enxergo essa situação toda. Não estou passando a mão na cabeça das duas, que aparentemente dão trabalho, já deram trabalho outras vezes, mas eu não posso ser conivente com uma ação violenta como essa. Repito, a jovem estava no chão. Era só imobilizar e levar para dentro da viatura. Não precisava chutar dessa maneira como foi feita. Vamos aguardar para saber quais providências serão tomadas contra esses militares. E é claro, saber como é que fica a situação das duas também. Se é para solicitar uma internação, alguma coisa do tipo. E é claro, saber como é que fica a situação da violência. E é claro, saber como é que fica a situação da violência. E é claro, saber como é que fica a violência. Legenda Adriana Zanotto